Fala aí meus amigos do YouTube, beleza? Olha só, isso daqui hoje foi um dos resultados de uma pescaria de boia que eu coloquei As armadilhas, né? As boias loucas Eu botei hoje poucos anzóis aí, gente Tem aí umas 15 boinhas mais ou menos Mas galera, eu queria falar pra vocês Até num visual meio diferente de hoje Tô sem a camisa que eu costumo usar aí no canal, né? Vim fazer esse teste hoje colocando uns 15 anzóis Mas o resultado especial, gente, vocês vão ver agora Olha o tamanho desse monstro Isso é um monstro, gente, que eu peguei hoje Confiram só Olha o tamanho disso que eu vou tirar desse saco aqui agora Olha só, gente Vamos ver se eu consigo segurar ele O bicho é... Esse aqui é hiper bruto Olha a cara do garoto Olha só, gente Meu Deus Eita Eita Olha o tamanho do bruto, rapaziada Olha o tamanho desse monstro, gente Olha o tamanho disso É bruto demais, rapaz Olha só, gente Olha o tamanho, galera O tamanho desse animal Eu vou tá chegando em casa, pesando ele Pra tá falando pra vocês o peso, tá certo? Acompanha o vídeo aí Eu vou tá pesando esse monstro Vamos botar ele aqui agora de comprido pra vocês verem, gente Olha o tamanho disso, gente Olha o tamanho disso, galera Olha a caixa A caixa fica ainda menor que ele Olha só Olha aqui Olha aqui Olha o tamanho disso Olha a calda do animal Como passa Ele dá tranquilo Ele dá tranquilo Pra quase 6kg Esse animal Vou tá pesando ele em casa E mostrando pra vocês, gente Fala, meus amigos do YouTube Como agora tá pesando Aqui o peixe Aquele brutão Aquele monstro Que hoje eu peguei Coloquei poucos anzóis Vou ouvir o demonstrativo Mas vamos ver agora O peso desse animal Tá colocando essa balança digital Vamos ver, gente A gente consegue pegar esse monstro Botar ele Esse peso Tá vendo aí, gente? Pode ver? Pode visualizar aí a pensagem 5,415kg Aí, galera O bicho é muito bruto Valeu? Espero que vocês curtem o vídeo aí Compartilha Tá certo? Deixa o seu like Se inscreve no canal Quem ainda não for inscrito Vamos junto Até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau